Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Após uma conversa tensa com Wagner neste domingo, 25, Caruso e Viegas saíram do quarto e criticaram a postura do paranaense. Embora tivessem dito anteriormente que não planejavam votar em Wagner, os dois mudaram de opinião após a discussão. Se fosse outro dia eu ia mandar tomar no meio todo o C, seu arrombado. Ia falar que ele deixou a gente na mão, que é um vendido do C. Mas olha, o dia que tiver que votar nele, eu vou votar sem dó. Pode me chamar do que for, mas vou mesmo, garantiu Caruso. Viegas apoiou a postura do amigo, e afirmou que Wagner não merece mais confiança. Ele fica falando que existe uma parceria entre nós três, mas se existe mesmo, então por que ele não chegou na gente e contou em quem ele e o Breno vão votar? Se em todas as semanas a gente tentou adivinhar em quem o líder vai votar, porque quando finalmente ele é líder não compartilha essa informação com a gente. Não faz sentido, não dá pra confiar no cara. Quer saber? Só não voto nele hoje porque ele está imune, completou Viegas.